bom dia pessoal do YouTube tudo bem pessoal vou mostrar para você aqui tá esse aplicativo aqui ó nova atualização tá pessoal tô falando de top screen recorde 4.0 tá pessoal nova atualização tem atualizado a tela aqui tá totalmente diferente é só é um gravador de tela online tá para computador tá porque não é uma tela Beleza então aí top screen recorde 4.0 então melhor você vai fazer aqui ó você vê aqui no Google né só escrever aqui pessoal e top opa e top aparecer aqui ó top screen recorde mais ou menos isso só tá sem falar assim top screen recorde o exército que abre aqui ó tá top screen online e se que vai pessoal aqui ó ó tô presquinha lá e tal é oito site tá pessoal de site aqui ó tá bom então hoje é só para demorar já deu aqui tá mas pode estar aqui botar online aqui aqui só pode online ó tá online top screen online Beleza e eu esqueci aqui top screen online aqui ó tá bom então tem isso mesmo tá você vem aqui sim Olá tudo tá aqui ó lá em tudo beleza e o live screen recorde Beleza eu achava então o que fazer aqui aquela atualização da opção tá é maravilhosa lá em inglês ou português aqui ó ó tá grava na tela online gratuito tá solução completa para gravar tela online e gratuitamente com audi e e para ser câmera né Tem download beleza for só então aqui a configuração você tem aqui todo um notebook tá pessoal então aqui eu vou tela né vai o tela e o microfone tá o intuito aqui é de mostrar como é a atualização né pessoal ferramenta online tá é como a nova tela da nova atualização mudou você vem tela microfone beleza começa a gravar aqui ó você vem crã inteiro tá em crã inteiro aqui é o terceiro aqui ó fica na tela do sol fica na tela você tá vendo subiu a tela aqui ó parte a beleza partiu permitir que sim um aí aí beleza sai de uma roda aí ó a gente vai parar aí pausar beleza tá gravando aqui ó agora saiu não tá saindo áudio meu tá pessoal que interessante tá antes não tava saindo áudio tá aqui vai sair ó aí aí no finalzinho tá vendo aqui é do meu pc o probleminha tá beleza então é isso aí pessoal se inscreve no canal nova atualização do top screen recorde 4.0 tá pessoal top screen recorde 4.0 atualização aí tá é gravar a tela do do PC quiser gravar vídeo para o YouTube dessas coisas beleza então é isso aí se inscreve no canal deixa a força aí a nova atualização beleza até o próximo vídeo pessoal